Sim, e os secadores? Aqueles secadores que não deixavam o Bolsonaro andar. Não, está andando errado, ele está sem provas. Eu ouvi o Lula falando isso. Sabe quando ele começa a dizer assim? Só que lá sabe, só que lá sabe, é que ele não sabe. Nós estamos falando do dirigente maior da nação brasileira. Ele foi eleito por estreita margem, mas foi, está lá. E ontem ele vem levantar suspeita de que foi o outro lado político que estaria apontando fogo no Brasil. Olha que ponto nós chegamos. Olha a irresponsabilidade. E tem outra manchete aí. A Invest dizendo Lula, pode colocar, Glitch. Lula diz que algo cheira a oportunismo para criar confusão no país com incêndios florestais. Ah, ela vai ser incompetente. Como fazer uma frase desse nível? E a imprensa, bico, passando pano para essa ignomínia. O nosso editorial vai no ponto. Põe aí nosso editorial. Somos um páreo internacional. O Brasil é hoje definitivamente um páreo internacional, diz o nosso editorial, leia em nosso site, o tempo e dinheiro oficial. Tudo que a gente temia que poderia acontecer quando uma maioria estreita de eleitores elegeu um presidente sem qualquer plano de governo, está acontecendo em um prazo de tempo muito curto. Narrei agora para vocês. Vamos ter uma alta nas taxas de juros, por causa da inflação, por causa dos gastos extremos, a nossa economia está destrambelhada, não só na economia, na política, e nessa questão ambiental. Então, hoje, com o país em chamas, a pasta do meio ambiente, alheia aos fatos, junto com o chefe do executivo, resolveram fazer lideranças, reuniões com lideranças políticas para tentar conter as chamas. No papo. Enfim, nós estamos concluindo com várias provas, vários detalhes do descalabro que nós estamos vivendo, para dizer, esperamos que o bom senso prevaleça sempre, que o bom senso seja o mediador de todas as questões e que ajude o nosso país a se desenvolver econômica e socialmente, que é o que realmente importa. Mas os caminhos que estão sendo tomados, infelizmente, nos levarão ao atraso e poderemos deixar de ser um país em desenvolvimento para sermos novamente subdesenvolvidos, de fato, com mentes retrógradas, produtividade extrativista e povo pobre, mais pobre ainda. É aterrorizante o que estão fazendo em nosso país. Essa é a opinião do Tempo e Dinheiro. Karina Botião. E aí